Então, temos uma partícula que, a partir do instante t igual a zero, passa a receber a ação de uma força de direção e sentido constante que varia com o tempo. A partícula se encontra inicialmente em repouso, a sua massa é de 20 kg. Queremos determinar, no instante t igual a 5 segundos, a velocidade em módulo atingida pela partícula. Bem, lembremos, a força que atua sobre a partícula durante 5 segundos gera um impulso na partícula. O impulso, neste caso, é dado pela área sob este gráfico até o eixo dos tempos. Temos, então, que calcular a área de um triângulo. A base deste triângulo possui de 5 menos zero, abscissa zero, abscissa 5, ou seja, 5. A altura da ordenada zero à ordenada 40, portanto, 40 menos zero, 40. O impulso, então, base vezes a altura, dividido por 2. Base 5, altura 40, dividido por 2. 5 vezes 40, 200. 200 por 2, 100. Newton vezes segundo, ou quilograma vezes mersos por segundo. Agora, vamos determinar o valor da velocidade atingida pela partícula após 5 segundos. Então, vetorialmente, devemos lembrar que o impulso é a subtração vetorial das quantidades de movimento. Quantidade de movimento final e quantidade de movimento inicial. Como a quantidade de movimento inicial é nula, então, o impulso em módulo é igual à quantidade de movimento final. Então, o impulso é igual à massa do corpo vezes a velocidade. Lembre-se que a quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade. O impulso é 100, a massa do corpo 20. Logo, a velocidade do corpo será 100 dividido por 20, 5 metros por segundo. Alternativa correta, C. Logo, a velocidade do corpo, 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 a velocidade do corpo.